É isso aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo de The Witcher 3 E a gente tá aqui exatamente na continuação de onde a gente parou, hein? Então vamos lá Afinal, por que não verificar essa questão? Vamos juntos, supondo que terminamos por aqui Já terminei Sim, está nas suas mãos agora Vamos ver se você é capaz de apresentar meu trabalho na cerimônia com a dignidade devida Ou se vai destruí-lo antes, rastejando pelo submundo da cidade Prometo tomar cuidado Oh, é o espadachim Que bom ver você, veio dar uma lustrada nos calçados? Botas sujas são mancha na dignidade profissional, sabe? Aproxime-se Preciso te perguntar uma coisa De novo? Vá em frente então Sou um defensor da liberdade de expressão e te tirei tudo o que sei Mas por que não dar um brilho nas suas portas enquanto falamos? Acho que poderiam ter ficado mais lustrosas Então acho que também devo aproveitar Um amigo meu costumava dizer que as botas devem estar tão limpas como a alma que as usa Botas limpas? Alma limpa? Excelente slogan! O homem com o casaco longo Você entregou umas cartas a ele, lembra? Ora, mas é claro Sou jovem, tenho uma mente bem afiada, mas... Você vai me dizer que essa informação vai me custar dinheiro? Esqueça Como você recebia essas cartas? Os mendigos me traziam elas Mendigos Fale mais sobre eles Quantos eles eram? Horas Quatro Um pra cada carta Só quatro? Tem certeza de que não recebeu uma quinta? Eu sei contar, sabe? Lembra de mais alguma coisa? Esses mendigos não tinham nada em comum? O quê? Qual é? Cada um era diferente Alguns usavam uma bota diferente em cada pé Outros não tinham bota alguma Ah, já sei Nenhum deles tinha casa Garoto, minha paciência está começando a se esgotar Pense bem De onde eles obtinham as cartas? Eles recebiam elas de alguém? Eu não sei Eles vinham Me entregavam uma carta e iam embora Eu não fazia perguntas Gerald Me deixe fazer uma pergunta Escute, rapaz Ficarei contente em arranjar mais uma leva dessa graxa para você Mas precisa se concentrar e nos contar tudo o que sabe Onde podemos encontrar os mendigos? Nem, no abrigo, provavelmente Onde fica isso? Todo mundo sabe Fica logo ali, subindo aquelas escadas e depois à direita Obrigado, garoto Pelo incômodo Bom, vamos lá A gente tem que encontrar esses mendigos aqui Encontro e abrigo é opcional Mas eu vou fazer Opa Vamos aí Vamos examinar isso aqui Nossa mãe Não precisam aumentar seu tom de voz Vamos Você O que você quer? Conversar Isso é uma perda de tempo Já tentamos fazer isso Mas só gastamos saliva Agora Usaremos outros meios de persuasão Senhores Tenham calma, por favor Ou vai embora junto com esses vagabundos pulguentos Ou expulsaremos vocês à força Nossa paciência acabou Esse lugar já não é mais um lixão fedido Sumal Pessoas decentes vivem aqui Você mencionou pessoas decentes Seriam vocês? Por quê? Tá duvidando? Claro que estou Ouviu essa, Toa? Ele está nos insultando No nosso próprio território Precisamos nos afastar, meu caro Meu amigo é perfeitamente capaz De resolver sozinho Esta disputa infeliz O que foi? Dois Um já foi Pronto Está bem Entendi o recado Vamos, rapaz É hora de partir Muito obrigado por sua ajuda Tentei argumentar com eles Mas eles teriam me espancado até a morte Se vocês não tivessem aparecido Sou imensamente grato O que queriam com você? Eles são vizinhos Querem que eu leve minha gente O abrigo Para outro lugar Não gostam que eu ajude Os mendigos Não me oporia a ir Para outro lugar Se tivéssemos Para onde ir Mas vocês têm um problema Para resolver, não é? É a minha vez De ajudar vocês Preciso de informações Procuro um homem Que possa ter mencionado O engraxate da Rudegar O engraxate? Um rapaz animado Eu conheço ele Algum dos seus Protegidos O encontrou recentemente Ou em breve? Queira me perdoar Eu não sou tão próximo Daqueles que ajudo Para saber Mas esperem um pouco Eles logo virão Para comer Podem perguntar A eles Vocês mesmos Obrigado Vamos esperar É muito gentil Da sua parte Meus caros Eu tenho um assunto Para tratar Antes de servir a sopa Esses dois cavalheiros Querem perguntar Umas coisas a vocês Prestem atenção Respondam rápido Pois se demorarem muito A sopa vai esfriar E não queremos Que isso aconteça, não é? Recentemente Quatro de vocês Entregaram cartas lacradas Ao engraxate Eu sei disso Alguém sabe Do que o cavalheiro Está falando? Vamos Falem Romain Por que tenho que abrir o bico? Mandaram a gente Não falar das cartas Todos nós juramos Pode me contar Romain Você recebeu uma carta E a entregou, né? Bom trabalho Romain Obrigado Quem mais? Eu recebi uma também Dei ela para o engraxate E o cheiroso Ele recebeu uma Mas ele não pode te contar Porque não está aqui Eu ainda tenho a minha Tenho que entregar ela Daqui a dois dias Depois da festa Do São Barabé É um assunto importante Para o Ducado Passe ela para cá Ou eu a tirarei de você Simples assim Mas eu ia entregá-la Pessoalmente Sem deixar ninguém ver Foi o que ela falou E ela era assustadora Você precisa dar ouvidos Às pessoas gentis e honestas Esses homens me ajudaram Há pouco Ajudaram a todos nós Se essa pessoa Ameaçou você Então não precisa Manter sua promessa Tá bom Toma Eu não queria me encontrar Com o engraxate mesmo Tem muita lama por lá Droga O que é? É mesmo outro nome? Veja você mesmo Ora, ora Devo... Devo dizer que nem eu esperava por isso Desta vez você irá atrás De nossa duquesa Parece que subestimamos Imensamente Ciana A julgar por esta carta Detlef deveria literalmente Arrancar o coração dela Mas antes você deve Quebrar o pescoço dela Intrigante A duquesa seria a última vítima De Detlef Ciana planejou isso Desde o início De fato É a conclusão lógica Geralt Quatro vítimas Aparentemente aleatórias Sendo as virtudes O seu único vínculo O bastante Para fazer as pessoas Comentarem sobre uma fera Justa e vingativa Obscureceu os vínculos Das vítimas com Ciana Mesmo que ela tenha Provocado a morte Daqueles que odiava Deixando a duquesa Por último Se ela tivesse conseguido Completar seu plano Ninguém teria Questionado os motivos A maioria pensaria Que Ana e Rieta Teria morrido Por conta de seus pecados Ela era conhecida Por ter demonstrado Frieza em muitas ocasiões Prova suficiente De falta de compaixão Por que se Ana Mataria sua brava irmã Por inveja Para chegar ao poder Por ter uma tendência Inata ao mal Sim, sim e sim Todas são possíveis E nenhuma nula a outra Mas se quiser ter certeza Você mesmo pode perguntar a ela Realmente adoraria Saber os motivos dela Acho louvável Às vezes Deve-se encarar O mal de frente Parece um pouco forte, não? Ela usou meu amigo Como instrumento Para matar em seu lugar Creio que tenho Todo o direito De condená-la Mas apoio Sua ânsia Pela verdade Alguns filósofos Pensam que A análise empírica É o único caminho Para o conhecimento Creio que você mencionou Que a duquesa Mantém-se Ana aprisionada Os cortesões Estavam insistindo Para que houvesse Uma punição Muito mais dura Acho que Ana Henrietta Teve que proteger Sua irmã De um linchamento Tanto quanto Teve que proteger Seus súditos De uma criminosa De um jeito ou de outro Ela está presa Numa ala isolada Do palácio Aguardando seu julgamento Diante de um tribunal Eu teria que passar Por alguns guardas Para vê-la Quer vir? É claro que não Eu esperarei No Merlachês Eu não me arriscaria A entrar no palácio Depois do alvoroço Provocado por Detlaf e seus servos Além disso Prefiro muito mais A companhia De uma simples caneca De mandrágora Do que a da Perversa irmã Da duquesa Então Isso quer dizer Que você vai sair Para beber Porque odeia Ciana Nunca gostei De afirmações Categóricas Desse tipo Mas admito Que não poderia Me responsabilizar Por meu comportamento Na presença dela Ela tratou Detlaf de maneira cruel Causou a morte dele No fim E agora isso Além de tudo Não Gerald Não irei com você Eu o esperarei No cemitério É galera Quer dizer que a mulher Amou a morte De geral Mulherzinha Rúnica Será que dá para ir por aqui Quando ela está no caminho Ah não O GPS apontou para cá 413 passos Eu vou tentar ver Se eu encontro Alguém no caminho Mas se bem que Não vou procurar comerciante Não Porque eu não vou Eu vou ver Se eu tento Mais para frente Comprar uma armadura Mais forte Do que a que eu tenho Mas eu não vou usar agora Porque eu tenho que usar Essa túnica aqui Para o evento que vai ter Onde eu vou ser Condecorado Provavelmente Isso vai acontecer Então vamos lá Vou tentar chegar próximo Aqui Mercado de Vinho Bacana Cara Muito legal esse jogo Eu ainda acho Que no último vídeo Que eu postei Realmente foi o chefão final Mas vamos ver De repente Eu ainda tenho Mais alguma coisa Para fazer aqui Claro Como é um jogo De um mundo aberto Sempre vai ter Alguma coisa Para fazer depois Mas vamos investigar Porque nunca é demais Já podia ter feito Viagem rápida Se bem que Dar uma última volta Na cidade Assim é Bacana 201 passos Do local Que eu tenho Que tá Vambora Vamos subindo Longe pra caramba Fale com o Demi Ah Opcional Fala com a Siana Então vou fazer Opcional Fala com a Siana E aí depois Eu falo com o Demi Vai ver se no próximo vídeo Galera Muito obrigado a todos Por terem visto até aqui Até lá Valeu Fala com o Demi Fala com o Demi Fala com o Demi Fala com o Demi Fala com o Demi